Música Começou mais uma edição do podcast Carneiro e Mafusa aqui no 1,2 Esportes. Eu sou o Fernando Rudinic e as feras estão comigo. Carneiro Neto, agasalhado hoje, Carneiro? É, eu estou meio gripado. Ah, proteger-se do frio, né? Se sair uma tosse aí, eu não estou pedindo a palavra. E Augusto Mafus, que está recuperado já, o joelho? Já, já estamos prontos. Já estão prontos aí para mais uma edição. 31ª edição do podcast Carneiro e Mafusa aqui no 1,2 Esportes. Sem contar aquelas edições especiais do centenário do Atlético. Temos muitos assuntos no programa de hoje, mas antes vou fazer aquele pedido para você que está nos assistindo. Curtir aí o podcast. Se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixa seu comentário. Faça o programa com a gente. E ative as notificações para sempre ficar ligado aqui no Carneiro e Mafus. Vamos começar falando sobre o Curitiba, que venceu o Operário 3x0 e deu uma respirada aí na Série B. O que vocês acharam dessa vitória do Coxa nessa segunda-feira? Mafus, é uma máquina o Curitiba agora? É, foi uma máquina o primeiro tempo do Curitiba. Não dá para fugir de um velho chavão. Quando você não espera nada, surpreendeu. O primeiro tempo do Curitiba foi brilhante, com todas as digitais do Paulo Autuário. Mas ele jogou bem não porque encontrou virtudes. Porque o Operário é muito ruim. Timinha esse do Operário. Acho que desses últimos que o Operário formou, é o pior deles. Mas o Curitiba, pelo menos, ganhou um fôlego. Tem um jogo difícil agora contra o Ceará, em Fortaleza. Mas serviu para respirar e abafar um pouco a crise. E aí, Carneiro? Olha, é dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. O Curitiba, ele vinha muito mal em termos de planejamento. E eu considero, respeitando as opiniões contrárias, que foi um equívoco dispensar o Guto Ferreira. Porque se eles apostaram, eles tinham que ter mantido a sua aposta. E com a saída do Guto Ferreira, o Curitiba ficou completamente desnorteado. Agora, acertou a diretoria na escolha do Paulo Autuário, que é um profissional de altíssimo nível, experiente e já testado, vitorioso na sua carreira. E muita gente insistia que o Paulo Autuário iria contratar um treinador de renome. E eu defendi a teoria que não. Pelo contrário, o Paulo Autuário quer contratar jogadores. Ele vai usar o dinheiro que pagaria o medalhão para contratar reforços. Até porque o James Freitas trabalhou com ele no Atlético, ele se dá muito bem, ele conhece. Um conhece o sistema de trabalho do outro. Então, deu tudo certo. O planejamento para o jogo de ontem foi imperfeito. Em sete minutos, o Curitiba fez 2x0, um belo gol do Morelli. E depois esse Matheus Frizo, que é o bom jogador, um dos melhores contratados do Coxa, ele soube marcar o pênalti e depois fez mais um gol. Agora o pênalti, aí concordando com o Mafuz. Me desculpe, o zagueiro do Operário fazer uma penalidade máxima primária daquela, você está na grande área, da sua grande área. E segura um atacante? Amigo. Infantil, né? Infantil. Entendeu? Tem que dar hoje 30 voltas em torno de Vila Velha e voltar a pé para casa. Como castigo. Mas eu venho falando das deficiências do Operário há muito tempo. O time não é bom. A defesa que era muito boa, ontem foi engolida. Agora o meio de campo e o ataque do Operário não existem. E aí vai sobrar para o Rafael Guanais, infelizmente, porque no futebol brasileiro, aí a crônica esportiva despreparada tem culpa, porque é fácil ela dizer, atira o técnico. Eles quiseram tirar o Tite no Flamengo, fizeram uma guerra, lembra-se? A diretoria do Flamengo bancou o Tite. Claro que o Tite vai levar o Flamengo até onde vai o limite total ao elenco, que é muito desequilibrado, os jogadores de cabelo tudo pintado, cheio de tatuagem, eles não têm mais onde pôr brinco. E os coitados, né? Mas são bilionários, cara. Entendeu? Vamos falar do paquetado. Mas voltando... Como é que o cara ganha milhões? Pois é, mas já entramos nisso aí. Uma jogada de aposta. Eu quero só... Como é o nome daquele menino do Curitiba? Um meia. O Lucas Ronier? Muito bom jogador, hein? Lucas Ronier, 19 anos. Esse é muito bom jogador, jogador que está sendo observado e cuja ascensão foi orientada pelo Claudio Marques, pelo Admir Alcântara, que trabalham no Curitiba. Mas muito bom esse rapaz. Muito bom. Sabe o que ele me lembra? São características até um pouquinho diferentes. Tem algumas coisas parecidas. Mas o Ronier, ele pode ser, pode representar nessa campanha de 2024 na Série B, o que o Igor Paixão fez na campanha de 2021. Mas eu acho que é mais jogador, inclusive, que o Igor Paixão. Tem mais potencial. É. O Igor Paixão é jogador de velocidade, de um esquema só. Esse não, ele sabe jogar, ele sabe jogar. Agora, os problemas do Curitiba, e evidentemente já foram detectados pelo Paulo Autori, são pontuais. O Curitiba precisa melhorar as alas, jogadores de maior envergadura técnica. Tem a possibilidade da volta do Dobros, que é aquele zagueiro, que é bom jogador, parece que o seu time lá no exterior fracassou. O Curitiba precisaria também um centroavante. Eu acho que o Leandro Damião não está mais em condições. Embora ontem ele tenha feito um bom jogo. Não, ele participou, vamos dizer, como peão, como é o pivô. Ele foi bem. Mas eu acho que o Curitiba, pela sua característica de time, quando joga em casa, é time grande, ele precisa de um jogador de mais performance. Mas também não dá para se entusiasmar muito, né? Não, mas não é. É a realidade. O Curitiba está numa Série B, que é uma extensão menor da Série A. Mas daqui a pouco ele volta para a Série A, porque o Curitiba já acostumou esse negócio de ir e voltar. Ele e tantos outros aí, o próprio Botafogo, o Vasco ensaiando. Pois é, mas se não reforçar bem na janela que vai abrir, com esse time não sobe. Mesmo que tenha Paulo Autori, que tenha investimento, se não tiver um time melhor, não sobe. Mas o nível técnico da Série B, se você pegar comparativamente, o time do Curitiba não está muito atrás. Tem uns dois ou três que estão mais preparados que ele. E agora esse negócio da janela, que os clubes precisam se abastecer, e aí entra o Atlético na jogada, né? Porque se o Atlético não contratar também, vai ter dificuldade com esse calendário fantástico que ele tem no ano do centenário. O Carneiro, no último podcast, a gente falou, antes do jogo do Curitiba, que não tinha favorito. O Operário e Curitiba, pelo momento dos times, não havia favorito. Mas o Curitiba foi lá, se impôs, fez o que a torcida esperava, teve protesto da torcida também, contra a diretoria, contra a... Mas isso não vai acabar. Isso vai continuar. Por causa da infelicidade do dirigente e de criticar a torcida. Você tem certas coisas, na vida, isso não é só no futebol, tem certas, vamos dizer assim, mancadas que a pessoa dá, infelicidade, às vezes um gesto, às vezes uma palavra. Você não pode mexer com a torcida, entendeu? E eu acho que isso aí vai ser difícil de resolver. Você não pode mexer com a torcida organizada, porque a torcida organizada é insensível, é irresponsável, ela não absorve nada, nada para ela é natural. Ela quer mandar no clube, é uma vergonha. Mas essa torcida organizada... E aí eu tiro o chapéu para o Mário Sércio Petra, ele acabou com essa história dentro do Atlético. Exatamente. O Mário Sércio Petra teve personalidade de enfrentar os fanáticos e enquadrá-los dentro dos limites apropriados para torcedores, não vamos dizer organizados, torcedores profissionais. Eu sou contra a existência desses grupos, porque eles prejudicam o futebol pela agressividade. Vira e mexe, eles matam alguém, na saída de um estádio, às vezes dentro do próprio estádio. Veja aí o Santos perder o mando de jogo, o Vasco perder o mando de jogo. Curitiba perdeu. Curitiba, Paranaclube. Tudo por causa das tais torcidas organizadas. Mas para a gente fechar o assunto Curitiba aqui no começo do podcast, o Curitiba dobrou o número de gols na Série B, fez três, tinha feito até então três gols. E tem uma defesa que só tomou três gols até agora. Vocês não acham que dando tempo para o James se arruma a casa? Se não tiver jogador, se não tiver reforço, acaba essa euforia, essa lua de mel do início do Alto Ori e volta tudo ao normal. Aí eu discordo um pouco do Mafuso, eu acho que dá para levar. Do jeito que está, claro, o Torre sabe melhor que nós. Ele vai pedir as contratações, já deve ter feito a sua listinha, como o Cuca já fez a dele, lá no Atlético. Agora, vamos saber até quando esses dirigentes podem oferecer a resposta a esse pedido. Agora, também tem um aspecto. O Curitiba ontem foi muito favorecido pela péssima atuação, pelo baixíssimo rendimento do Fantasma, que se esperava muito mais. Mas vamos aguardar. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo agora. Agora, na sexta-feira, é o jogo contra o Ceará. O Ceará é o sexto colocado, tem um ponto a mais do que o Curitiba. Vai ser, talvez, um confronto para a gente ver o nível, onde está o Curitiba. E é um time cascudo. Eu vi o Ceará jogar com o Operário. Agora, se pode passar... É o Mancini, o técnico, né? Mancini e... Macaco velho, né? O jogo é lá em Fortaleza? Ah, em Fortaleza. Então, é um bom teste. Aquele famoso. O empate já é bom. Você falou da listinha, listinha do Cuca na cara, hein? Vamos mudar de assunto. Vamos falar do Atlético e da listinha do Cuca. Augusto, você escreveu uma coluna lá, num dois esportes, falando dos desejos milionários do Cuca para o Atlético. Se a gente vê os últimos trabalhos dele, ele sempre trabalhou com times caros, jogadores de renome, salários altos. Ele não está acostumado ao cenário que ele tem hoje. Mas tem que se acostumar, ele tem que ganhar consciência que o Atlético é um clube responsável. Às vezes, ele sai e perde o rumo, como perdeu nesse início do ano, mas, regra geral, é um clube responsável. O Atlético não vai criar traumas na sua administração, principalmente no aspecto financeiro, para atender alguns caprichos do Cuca. Queno, Gemerson, o Gabigol. Isso é jogador de um milhão. O Atlético não paga isso. Não adianta. Não adianta o Cuca insistir em indicar jogador desse nível. Outro nome que ele pediu foi o Rony. Pois é. Quanto que ganha o Rony? O Rony ganha um milhão e trezentos, o Palmeiras, entre luvas e salário. Aí tem dois aspectos que precisam ser analisados. O primeiro é até que ponto a diretoria quer mais um título importante, mais uma taça, ou mais de uma, no ano do centenário. Aí precisa fazer o investimento. Segundo aspecto é que o mercado anda muito carente. Você a olho nu assim, você não enxerga jogadores brasileiros num bom nível. Às vezes os jogadores medianos estão custando mais alto, estão inflacionados aí também. Mas uma das características do Atlético, sempre foi, historicamente, foi de fazer grandes negócios do futebol. Aí entrava Antônio Carleto Sobrinho. E o Atlético foi muito ajudado na sua parceria com o Juan Fieger, aquele empresário uruguai. Porque o Atlético, ele tinha uns achados. De repente pintou o Casal Vinte, o Austin Assis, o Lino. Daí, mais à frente, o Atlético criou o Calinho, o Sabiá, e mais não sei quem, e o time engrenou e empolgou. O Zéias, Paulo Rink. O Zéias e Paulo Rink e João Antônio. Daqui a pouco o título brasileiro. Se imaginem a formação, um cocito de primeiro volante. A defesa era muito segura. O Flávio no gol. Aí tem Adriano Kleberson e o Sousa como opção. Alex Mineiro, Kleber Pereira. Os reservas... Tinha o Ilan. Ilan reserva. Ilan e a Dauto, que foi jogar na Tcheco-Sováquia, na República Tcheca. Eu fui à Praga, na Ponte Carlos, lá famosa, em Praga, e tinha uma loja de material esportivo. Eu digo, pô, vou ver aqui material esportivo, dos clubes de Praga. Não deu outra. Tá lá o... Camisa do Adalto. O do time de Praga, Adalto. Eu digo, o rapaz foi longe demais. Mas então o Atlético tem esses achados, né? Bruno Guimarães, né? Foi outra do Carleto. Então isso é muito bonito. É um trabalho. Eu tenho a impressão que isso também está sendo feito. Eu acho que nessa altura o Mário Celso Petralha apertou o botão e ele está já também. Porque ele quer ser campeão. Ele quer ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil ou um Brasileiro para coroar o ano do centenário. Agora, isso custa dinheiro e custa inteligência. E inteligência futebolística o Atlético sempre teve nos últimos anos. Eu acho que nesse ponto, uma coisa que a gente vem batendo, o Atlético não está revelando como revelava. Os jogadores vindos da base. Está difícil. Está muito difícil. O homem mudou muito. Eu até brinco, né? O homem do século XXI, com todo o respeito, a juventude, maravilhosa. Agora o homem, a cabeça mudou. Eles chamam de geração Z, né? Então a gente que é de outro tempo, eu sou baby boom. Sou do pós-guerra, pô. Uma fusa um pouco à frente. Um aninho só também, quase um boom. Mas aí, a nossa geração era pós-guerra, anos 50, 60, quando nós éramos jovens. Então nós tínhamos ainda costumes tradicionais. Hoje não. Hoje, com a internet, com a digitalização, com a inteligência artificial, as pessoas se acham muito. E a pessoa com um pouco mais de humildade, eu acho que profissionalmente, rende mais. Entendeu? Se você se preparar melhor. Até nos estudos, parece que há uma preocupação da queda do nível escolar. Não só nas escolas básicas, mas nas universidades também. Mas no exercício de cada profissão também. Exatamente. Está havendo carência. O futebol nada mais é do que uma arte. Só que para completar essa arte, que o jogador nasce sabendo, evidentemente. É um dom que ele tem, como tem o violinista, o pianista, jogar futebol. Porém, ele precisa mais de educação básica, cultura. E isso, o Atlético Paraná está saindo na frente também com a sua universidade. Agora, em relação à renovação do Atlético, o que implicou também é que o Atlético entrou em atrito com parceiros que ele tinha. Com o PSTC, por exemplo, que mandava jogador para o Atlético. O Fernandinho, o Dagoberto, diversos. Cleberson. Cleberson. Alain Bahia. Recentemente, o Trieste, com Léo Pereira, Renan Lodi. Mas se pega o Cleberson, vamos tirar o Cleberson desse coletivo e vamos ver o Cleberson. Um menino chegou no CT do Atlético, vindo lá no norte do Paraná. Ele foi campeão brasileiro pelo Atlético e pentacampeão mundial pela seleção brasileira. E encerrou praticamente a sua gloriosa carreira lá na Europa. Manchester United. Então, olha, isso aí é uma... como é que eu vou dizer? Primeiro, uma orientação que deram para ele. Porque é um menino bom, equilibrado, tranquilo. Não tem coisa na cabeça. Você não vê essas besteiras que os outros fazem. E eu vou insistir. E o que está atrapalhando o Atlético é que ele entrou nessa cultura do futebol brasileiro de pegar jogador da América do Sul. Entende? E até agora o Atlético não acertou um. Não revelou um que entrasse para fazer negócio futuro. que todo jogador que vem, ele contrata para fazer o negócio, para usar um pouco e fazer o negócio. Ele não consegue. É, a maior aposta do momento é o Zapeli. É o Zapeli. E até agora também não explodiu. Não explodiu. Vai vender o Esquivel bem, o Canob vai ser vendido bem. Eu não sei se vai vender. Não sei. Não aparece proposta. Mas eu acho que ainda não está na hora. O Canob pode ser. O Canob pode ser porque ele é da seleção uruguaia. E o Canob tem uma característica. Ele é bonito. Boa pinta. É verdade. E é simpático. Isso não é marketing, né? É um rapaz educado. Se põe o Canob no PSG, aquela francesada desmaia tudo no estádio. Entendeu? No parque. Na Itália ele já vai ser contratado pelas grandes grifes. Já pensou? Se ele vai por Mila. Hermione Gil do Zenha. Sim. Giorgio Armani. Tá, vamos fazer o seguinte então. Já que a gente está falando disso aí, de base, de formação, vou pedir para a Lara colocar na tela aí um vídeo que a gente tem aí de um pequeno jogador aí, uma joia do Atlético. Chama Davi Luca. O garoto tem 10 anos de idade, está jogando a base do Atlético. Tem uma matéria lá no Dois Esportes, contando aí a história do menino aí. Tem talento, tem 10 anos. E ele está chamando atenção aí nas redes sociais, os lances estão viralizando. Já tem contrato com uma agência aí de empresários, a mesma do Rafinha, do Léo Pereira. Que o Rafinha é o dono. Rafinha é o dono da agência. É o Rafinha é o dono. Mas por enquanto ele ainda é jogador, ele não está 100% à frente. Esse guri, esse menino aí, não jogava no Curitiba? Jogava no Curitiba. E o Atlético roubou. Na base do Curitiba e o Atlético, ele fez uma proposta e ele trocou de CT. 10 anos. Eu vi a matéria no Dois Esportes hoje. Matéria da Luana Cazec. É. Agora, é o seguinte. Aliás, bela repórter, hein? Bela jornalista. O futebol de salão revelou grandes jogadores. Sim, sim. Aí o Ricardinho, né? Que é outro fenômeno. Ricardinho, alegre. Olha lá os lances desse... Zé Elias. Esse aí. Pode dar o play aí, Lara. Aí é Atlético e quem? Aí é no clube curitibano, se eu não me engano. Mas, ó, botando a bola ali no ângulo. Tem tudo para ser um grande jogador, né? Mas não... Essa é a história. Mas, ó, habilidade... Quando surge um jogador hábil, assim, já coloca o mecinho. É. Isso pega mal. E diminui a personalidade do próprio menino. Exatamente. Como é o nome dele, originalmente? Davi Luca. Como? O nome dele é Davi Luca. Tem 10 anos de idade. Não precisa. É melhor. Davi Luca. É lindo o nome. Bom, mano. Davi. Tá ótimo o nome. Davi. E para jogador de futebol não é... Davi, rei de Israel. Exato. Luca, o nosso São Lucas. Pronto, fechou. Agrada. São Luca. Agrada a todos. Médico de corpo e de alma. Mas, então, com 10 anos de idade já despontando, assim, e vai bem do que você estava falando, né, Carneiro? Aí a família tem que estar em cima, o clube em cima, para orientar... A família, às vezes, é muito humilde e não tem como dar a cobertura. Aí é que entra o clube aí. Nós estamos falando bastante do Atlético, porque é o nosso clube aqui, do nosso estado. Mas eu imagino que o Palmeiras, o São Paulo, outros façam o Flamengo no Ninho do Urubu, né? Apesar daquele acidente lamentável que matou alguns jovens. Mas o Curitiba não faz esse trabalho aqui, tampouco o Paraná. Por isso que a gente insiste em falar do Atlético. Não, o Paraná faz. De futebol, de salão? Salão. Não, não. Eu digo de revelar jogador. Ah, de revelar jogador. E agora, o Atlético não. O Atlético tem um trabalho muito bem feito. Então, esse menino indo para o Atlético, eu acho que é aí que a família se sensibilizou. E ir exatamente para um clube que ensina, inclusive, idiomas, né? Outros idiomas ali no português. Então, é bom o jogador de futebol saber português, né? Saber escrever, principalmente. Claro. Preencher um cheque, se bem que eles não usam um cheque. Esse é outro problema do século XXI. Faz um pique, tio. Então, são problemas inerentes. Ele joga salão e está fazendo a transição para o campo. Também joga os dois, as duas categorias, as duas modalidades, salão e campo. E o salão como outro. Ele tem o que? Você falou 10 anos? 10 anos de idade. Tem que jogar. O campo, ele vai logo para o campo. Aí sim que vai ser a transição. E dá para descobrir. Aí, quem conhece futebol, percebendo os primeiros movimentos dele. Porque, às vezes, o jogador é bom num espaço menor. E o futebol exige. Ele tem que ter mais musculatura, tem que ter pulmão, tem que ter uma série de circunstâncias, porque o campo de futebol é muito grande. E o jogador tem que ter movimentação. Aliás, o grande problema do futebol moderno é a movimentação. Eu ouvi uma entrevista muito inteligente do Afonso Vítor de Oliveira, que lançou o livro, né? E o Afonso Vítor de Oliveira sempre foi um bom árbitro e uma pessoa muito preparada. E ele falou uma coisa certíssima. Ele disse que, antigamente, era mais fácil de apitar jogos de futebol, porque os jogadores não corriam tanto. Então, o árbitro, nos anos 70, vamos dizer. Então, ele acompanhava. Mas, nos últimos 20, 30 anos, com a preparação física, com a virada de chave que deu o futebol, é muito difícil. Se vê que, às vezes, até a inteligência artificial, no VAR, nas câmeras, ela tem dificuldade de captar o lance. Então, são coisas extraordinárias que estão se verificando e que a gente precisa cuidar. Por isso, é muito importante que o jogador tenha um condicionamento físico, primeiro. Segundo, psicológico, emocional. E a parte técnica é que ele nasce com aquilo. É dom dele. Depois, ele vai ouvir as instruções do treinador, a parte tática, estratégica de jogo. Quer completar? Não, não, não. O carneiro esgota qualquer assunto. Tá. O Atlético vai jogar, na quinta-feira, contra o esportivo Ameliano, do Paraguai. Não vai brincar, né? Última rodada da fase grupo. Ele já levou uma lição do Danúbio. É isso que eu quero saber. Passou o tempo, mas a torcida não esqueceu. Tá, mas foi lição ou foi acidente de percurso? Não, mas essa história de acidente de percurso, eu não considero isso no futebol. Nada acontece por acaso no futebol. Sempre ocorre pela existência de um fato, de um motivo. O Atlético foi mal ordenado, foi mal disposto emocionalmente, foi preguiçoso. E eu entendo que deve ter sido superado, durante os treinamentos, todos os defeitos. E o Atlético deve fazer um bom jogo para garantir a liderança do seu grupo. Até porque, Carneiro, se perder, perde a liderança do grupo. O Ameliano tem 10 pontos, pode passar o Atlético. Não, mas não perde. Perdeu para o Danúbio já? Vai que acontece de novo. Agora é um time que tem muita simpatia, né? Ameliano. É o time das Amélias. As sofredoras. Pelo menos no samba, que no samba era assim. Esse time é da Venezuela, né? Esse é do Paraguai. Ah, esse é do Paraguai. O Raio Zuliano, da Venezuela. Esportivo Ameliano. Agora, o Atlético teve 15 dias para meditação, para o Kuka ajustar. Os mesmos jogadores vão atuar, apenas o Thiago Heleno, que retorna. Eu acho bom. É um reforço. Não terá o Fernandinho, que recebeu autorização para ir comemorar lá com o Manchester City o título. Ele é um ídolo lá na Inglaterra, em Manchester principalmente. Mas eu concordo com o Mafus. O Atlético precisa dar uma resposta. O torcedor não gostou da brincadeira. Até porque futebol não é brincadeira. Futebol é coisa séria, altamente profissional. Custa caro e não dá para brincar. É a mesma coisa quando for sair para jogar pela Copa do Brasil com o Ipiranga de Erechim, dentro da Liga Arena. O Atlético Paranaense tem a obrigação de ganhar do Ipiranga e continuar na Copa do Brasil. São coisas que não dá para brincar. Agora se diria, mas e no Brasileirão ele é líder? Daí é mais complicado. Mas ele pode. Vai enfrentar o Fortaleza no final de semana, no domingo. Que não é brincadeira. Não é brincadeira. É um time bem montado, mas o Atlético vai defender a liderança. Você veja que é o Atlético que defende a liderança do seu grupo na Sul-Americana e a liderança do brasileiro. Então ele tem um bom rendimento nessa temporada. Apesar de nós sabermos das limitações do elenco e o próprio técnico Cuca está pedindo reforço. Mas eu concordo plenamente. Tem que cobrar, tem que exigir e o torcedor atleticano sabe como proceder. E nesse período de treinamento, sem jogos, o que vocês esperam que o Cuca tenha corrigido no time do Atlético? Eu não acho que o problema seja de ordem tática. O time, apesar de ter perdido para o Danube, ele rendeu. Ele tem que definir algumas situações no ataque, por exemplo. No Pablo ou o Mastriani. Tem que jogar o Pablo. Não adianta insistir com o Mastriani. E não adianta os dois. Já ficou provado que não adianta os dois. Desfalca o setor de meio campo. E com a volta do Thiago Heleno, a defesa vai se recompor um pouco. Porque com Gamarra e Kaique Rocha, é risco toda jogada do adversário. O Atlético dominou completamente o Danube. Então, prova que a parte do treinador foi feita. Agora, foram falhas pontuais individuais dos jogadores, que são limitados. Agora, o problema do Atlético é a meia de campo. Aquela chegada que eu sempre tenho dito. O Atlético não tem o meia. O meia que chegue. Desde que o Teran saiu, o Christian, que era a nossa esperança, caiu de produção depois da lesão. Esse menino, o Zappelli, ele não se completa. Ainda é um jogador que tem muito tempo, é jovem. Mas precisa render, né, amigo? Precisa chegar. Agora, em relação a Pabllo e Mastriani, o Cuca vinha sabendo fazer. Ele começava com o Pabllo e põe o Mastriani no segundo tempo. Eu acho que é por aí. Tem que ir revezando os dois. Eles têm mais ou menos a mesma característica, só que o Pabllo tem uma vantagem. Ele sai mais para o lado do campo. Embora, na sequência, nenhum dos dois vá servir para o objetivo mais alto. Ah, sim. O ideal seria um jogador com outras características. Exatamente. Um jogador mais matador. Um jogador que assumisse mais como... Um Vitor Roque. Como se fosse... Um Vitor Roque, ou aquele argentino da conquista da... Marco Ruben. Marco Ruben. Marco Ruben, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Marco Ruben é um jogador muito preparado. Onde que anda esse Marco Ruben? Olha, ele encerrou. Não, não. Não. Ele não encerrou a carreira. Ele tinha se aposentado. Ele voltou a jogar, foi para o Deportivo Maldonado do Uruguai e agora voltou para o Rosário Central. Eu traria o Marco Ruben. Mas ele já está mais... Mas não tem problema. Deixar ele aqui. O Marco Ruben tem uma vantagem. Ele é jogador de um toque, né? É muito bom. Ele é... Eles mesmos, os argentinos, falam... Toma chocolate e paga lo que deve. A bola vem, ele domina e toca. Então toma chocolate e paga lo que deve. Isso eu aprendi lá em Buenos Aires. Então os argentinos têm isso. Eles são ótimos no toque. Se você veja com o River Plate e o Boca Juniors no auge, eles eram empolgantes nas atuações que faziam. A própria seleção argentina anda barbarizando aí, né? Aliás, teremos Copa América, né? Sim, em breve. E a Argentina é atual campeã. E vai ser lá nos Estados Unidos. Em breve teremos Copa América. Mas antes da Copa América, o Paraná está jogando a segunda divisão paranaense, né? Venceu. O Paraná é um fenômeno. Venceu de novo, agora na Vila Caponema. O público do Paraná. Você viu? Vamos falar da lista aqui. Vamos falar da lista. Tem um site chamado Ranking CBF. Esse site fez a lista dos maiores públicos pagantes da temporada até aqui. E o Paraná aparece na nona posição com 25 mil de média. Três jogos, né? Mas a média é de 25 mil. Está na frente do Fluminense, por exemplo. Na frente do Curitiba tem 13.952 de média de pagantes. Está na vigésima segunda posição. O Atlético, o oitavo, com 25.481. O que é o futebol? O que é o clube do coração? Ele mexe com a pessoa mesmo? O clube sem divisão nacional. Não, não. Veja bem. Ele mexe com a pessoa. Ele mexe com o sentimento da pessoa. Veja só o Paraná. Está uma média de quanto por jogo? Hoje, 25.441. E já estão vendidos 15 mil ingressos para o próximo jogo aqui na Vila Caponema. Agora, quem engendrou essa tacada de mexer com o bril da torcida, com a sensibilidade da torcida, é um homem preparado. É o Carlos Werner. Carlos Werner. E do lado dele tem um que era da torcida organizada e que se tornou o João Quitéria, filho do Armando Carvalho. Armando Carvalho, nosso colega, editor da RPC, foi durante muitos anos. E o Carlos Werner e o João Quitéria que elaborou a ideia foi do Carlos, ele executou e deu no que deu. Nossa, despertou o Paraná. É, ressurgiu, né? Um dia desse, eu estou, um dia desse, lá no meu prédio, fazia tempo que eu não via alguém vestindo a camisa do Paraná Clube. Um menino de camisa do Paraná Clube. Agora, tem que haver um complemento disso, que é o time. Eu acho que o time do Paraná está devendo. Ele precisa mostrar mais qualidade. O técnico tcheco está encontrando dificuldade. Essa última apresentação com o Laranja Mecânica, não é que foi ruim, mas ela poderia ser melhor. Até porque o adversário surpreendeu. Agora, também não gostei dessa novidade também. A gente que é mais velho fica muito assustado com as novidades. O Tcheco não deu entrevista. Foi o auxiliar dele que foi dar a entrevista. Zé Luiz. Eu acho que tem que respeitar a crônica esportiva primeiro. Mas por que ele não deu? Acho que ele ia cobrar com a turma do Amiduim, lembra? Não. Aquela turma do Alambrado? Sim. Mas acho que não. Eu acho que ele quis prestigiar o seu auxiliar. Ah, sim. Eu acho muito bonito o gesto, mas olha, peraí. Paga um jantar de primeira para ele, para o auxiliar, né? Pô, vai comer um risotão lá no Veneza, toma um bom vinho, né? É mais simpático. Agora, deixar... Porque o Tcheco é uma etiqueta, é uma marca. O Paraná Clube contratou porque é o Tcheco. Sim. Agora, chega na hora da entrevista, não é o Tcheco. É o Húngaro. Ah, não dá, né? É o Húngaro. Ah, é. E o Paraná vai enfrentar o Foz do Iguaçu agora, buscando a primeira vitória. É um jogo difícil pro Paraná, né? E um jogo difícil e muito importante porque é disputa de vaga. O Foz do Iguaçu vai disputar a vaga. Entre os quatro. São quatro que passam, né? Quatro, quatro vão pro... Ele vai disputar, o Paraná não pode perder esse jogo. Pra fase final, aí, então... Mas, assim, o importante é que o Paraná estava em centro, né? Já tem nove pontos aí, já está, assim, caminhando. Não, claro, eu estou fazendo até um comentário, não crítico, um comentário um pouquinho mais incisivo, porque com essa multidão que está indo nos Jogos do Paraná, ele precisa oferecer algo mais. Ele criou uma obrigação técnica. Exatamente. Técnica. Porque seria... Foi criada uma obrigação técnica. Muito triste, né? Se o time não corresponder até o final. Agora, também a diretoria deve estar atenta, se for necessário, vai fazer algum investimento, porque o campeonato está em andamento. O Paraná está bem colocado, evidentemente. Ele não pode sair do grupo dos quatro. Mas, pelo apelo que o Paraná, pelo gigantismo da sua torcida, guardadas as proporções comparativas com a dupla atletiva, isso é histórico, não vai mudar. Mas ele se impôs como uma terceira força do futebol, de novo. Ele estava perdendo espaço para o operário de Ponta Grossa. Sim. O operário levando sete, oito mil pessoas à vila oficinas em Ponta Grossa e fazendo boas campanhas. E está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Paraná está iniciando um trabalho de recuperação e de resgate. Não, resgate da essência do clube mesmo, né? Porque esse negócio do clube, a gente sabe que o clube vive momentos. Popularmente, chamam de fase. A fase está ruim. O Londrina, por exemplo, esvaziou. O Londrina era um clube de tradição de mar. Agora é safo. O Maringá fizeram tanta bobagem, né? Chegaram a ter times lá com vários nomes, né? E em vez de fazer, se unir, fazer um grande, um Maringá, né? Não conseguiram. Cascavel tem tentado, tem tentado e não consegue também se firmar. O futebol não é muito como eles pensam. Que é entrar num grupo de empreendedores, de investidores. Não é fácil. E que vai resolver. Não é fácil. Tem que ter um pouco de alma. E a ISAF não tem alma. Bom, o Brasileirão ficou definido aí em reunião na CBF, que vai terminar no dia 8 de dezembro. Para isso acontecer, os clubes tiveram a reunião lá, vão jogar nas datas FIFA. Então, não tem mais aquele descanso de data FIFA como estava tudo previsto. E está se avaliando a inversão de mando dos jogos dos gaúchos. Para eles jogarem até, por enquanto, fora de casa. E depois, quando estiver mais tranquilo na situação, não vai entrar. O que vai ser decidido, a obrigatoriedade da inversão de mando vai ser de acordo com a conveniência de cada clube. Pode ser que, em um dado momento, não seja conveniente inverter o manto. Entendeu? E eu não entendo que vá acontecer muitas inversões, que vão acontecer muitas inversões. Eu explico o porquê. Se o meu time vai jogar contra o Grêmio e o Porto Alegrense, fora de Porto Alegre, eu não vou inverter esse manto. É questão de lógica. Eu não vou ser solidário com o Grêmio disputando três pontos. Ou com o Internacional disputando três pontos. O único que não tem problema é o Atlético. Que já jogou com todos. Já jogou com os três. Os três, é verdade. O Grêmio vai jogar no estádio Couto Pereira, pela Libertadores da América. Sim. E provavelmente vai continuar jogando as demais partidas. O que me chamou a atenção nessa reunião da CBF ontem, foi que os clubes também apresentaram sugestões. Teria alguma informação sobre essas sugestões? Não, aí sugestões são para o ano que vem. Pois é. Porque o ano que vem vai ter a Copa do Mundo de Clubes. Ah, o calendário vai ficar cada vez mais apertado, né? É, o calendário vai ficar inchado o ano que vem. Não, a Copa é 2026. Não, não. Mas tem o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes. Ah, desculpe, a de clubes. Os Estados Unidos. O novo Mundial de Clubes agora com... Fluminense, Palmeiras e Flamengo já estão. Desculpe, desculpe, eu me confundi. Realmente uma novidade. É. Então, agora nós precisamos ficar atentos nisso, né? Porque o Brasil é um país desunido, né? Não só no futebol, né? É um país dividido em tendências, ideologias, etc. E no caso do futebol, que é o que concerne a este programa, a questão é a seguinte. Nós temos duas ligas que se confrontam. E uma CBF é fraquíssima. Na verdade, não temos duas ligas. Nós temos dois grupos de clubes que se instituam... Interesses comerciais, né? São grupos de interesses comerciais. Para vender direitos. O objetivo principal não foi encontrado, não foi alcançado, que era uma única liga para fazer um outro modelo do futebol brasileiro. Fazer uma Premier League. Fizeram dois clubes para fazer negócio. É, mas é que existe um vício de origem no futebol brasileiro, que é o favorecimento ao Flamengo e ao Corinthians, em termos de verba. Sim. E eles foram muito beneficiados durante os anos, por causa das suas torcidas enormes. até desproporcionais, né? A torcida do Flamengo é fantástica, mas é uma coisa absurda, né? Acho que é a maior torcida de time de futebol do mundo, né? Não sei se é do mundo, mas é uma das maiores. Eu sei que o Brasil tem a população que possui, o Flamengo tem... Não tem nada igual. O Flamengo tem... Eu não sabia dizer percentualmente quanto... Pega um time da Índia, da China... Não, mas eu não. Eu estou falando do mundo civilizado. Não, não. Falando da Europa e América do Sul, onde tem futebol. Aí não dá. Daqui a pouco aquele anão da Coreia do Norte faz um time e vai querer também levar mais gente que o Paraná Clube no jogo. Aí também não dá, né? Esse anão se cuide. Aí é o seguinte. Esse é complicado. E agora entrou o Palmeiras, pelo poder econômico. Então eles estão... Os três estão unidos, né? E tem uma situação. É, mas já teve alguns rachas ali. Pois é, mas na hora da divisão do dia eles se unem. Mas assim, a situação hoje é a seguinte. Existem dois grupos comerciais, a Liga Forte Futebol e a outra liga, esqueci o nome agora, mas é que tem Flamengo, Corinthians, que já vendeu os direitos para a Globo. Entendeu? Então a Liga Forte Futebol, que tem Atlético, tem Internacional... Todos venderam para a Globo? Não, todos não. Todos não. De uma... Do grupo do Flamengo. O Corinthians não vendeu. O Corinthians está abrigado agora. Porque o Corinthians parte do princípio que ele tem que ganhar a mesma coisa que o Flamengo, porque apesar da torcida ser menor, é mais consumista, mais consumidora. A área de consumo do Corinthians é o Sudeste e o Sul do país. É mais forte, mais rica. Eu acho o argumento bom do Corinthians. Se bem que o Corinthians está num momento técnico muito ruim e administrativo, então, lamentável. Mas é triste isso. O futebol brasileiro poderia estar em melhor situação se houvesse um pouquinho de bom senso. É o que falta. Aliás, se o Brasil fosse um país de bom senso, ele estaria... É uma das dez maiores economias do mundo. Poderia estar entre os cinco melhores países do mundo em qualidade de vida. Eu fiz uma pergunta para você, não sei se foi por WhatsApp. Não tem a mínima possibilidade, pelo ranking do Atlético, ir para esse campeonato mundial? Do mundial, não. Mundial, não, porque são os times da Libertadores aí que... Não, eu sei, mas tem o ranking. Sim, mas o Atlético não tem chance de ir para o Atlético. Mesmo que ele ganhe esse ano, eventualmente, a Sul-Americana... Mesmo que ganhe a Sul-Americana, não. Vai ter alguém à frente dele. Não tem chance. E esse campeonato vai ser disputado... Se tivesse vencido ali, qual é a frequência desse campeonato mundial de clubes? Quatro em quatro anos. Quatro em quatro anos. É, então o Atlético vai ter que esperar mais um pouco. É um mundial grande. É um mundial que, como a gente nunca viu, vai ser um mundial de clubes grande. E no final a gente vai ver o europeu se enfrentando. E forte, né? E forte. Porque vão ser oito europeus. Ah, vai ser um campeonato sensacional. E a final, Manchester City e Real Madrid. Ah, vai no final, vão chegar os europeus. Vai ser difícil. Eu acho que vai ficar mais evidente essa distância. Aliás, teremos nesse final de semana, em sábado, a final da Liga dos Campeões, né? É verdade. Com o Real Madrid enfrentando o Borussia Dortmund, em Wembley. Em Wembley. E na Liga Europa, o Atalanta fez uma atuação extraordinária e golhou o Bayer Leverkusen. Isso. Do Xavi Alonso. Isso. Uma grande vitória do time de Bergamo. Olha, tá de parabéns. Acabou com o embe. Eu acho que o Lucas Paquetá aposta em quem? Lucas Paquetá. Ele aposta no cartão amarelo dele. Mas que cabecinha, hein? Às vezes é difícil entender o ser humano mesmo, viu? É difícil. Ser rapaz com o negócio já encaminhado para o Manchester City, 75 milhões de libras, vai ser, vai criar uma situação que provoca dúvida e provoca uma denúncia pela federação inglesa. É difícil entender. Ele está denunciado, né? Pelos cartões. Ele já está denunciado. E provavelmente vai ser condenado. E a condenação vai ser, pelo que a gente tem de outros casos, forte. É porque na Inglaterra é diferente. A Prime League, ela organiza o campeonato e realiza a parte comercial. Eles são muito mais inteligentes que nós. Os clubes todos, há um equilíbrio de verbas. Claro que os principais, aqueles seis, sete maiores, ganham mais. Mas os outros não são tão desprotegidos economicamente. E esta associação inglesa de futebol, que tem mais de 130 anos, é ela que exerce a punição. É ela. É ela que está para punir o... Ela contrata o tribunal independente. Ela faz a investigação e entrega para um tribunal independente. E está muito comprometido o Lucas Paquetá. E pelas palavras dele, já deu para sentir, porque ele disse que vem colaborando. Ora, quem colabora sabe algum fato. Ou ele é inocente ou não é inocente. Se ele for inocente, ele não tem que colaborar nada. Ele tem que ir lá fazer a defesa e provar que é inocente. Mas ele fala que vem colaborando e eles falaram que ele não colaborou. A FA falou que ele não colaborou com a investigação. Mas você falou, Carneiro, aí da questão de dinheiro. Teve na semana passada, agora, só para a gente ter essa noção, o jogo do playoff da Premier League. Que é, foi, os dois primeiros da segunda divisão sobem e o terceiro é decidido no playoff. Então jogou o Leeds United contra o Southampton. Em Wembley também, deu 85 mil pessoas na partida. Deu mais que o final da Copa da Inglaterra. Mais que o final da Copa da Inglaterra. E quem subiu, que foi o Southampton, ele garantiu em verbas de TV 911 milhões de reais. De libra. De reais. De reais. Dá quase um bilhão de reais. É muito dinheiro. É o que eu digo. E são clubes menores, mas que ganham bastante. É mais do que qualquer brasileiro. Lá eles são mais racionais, são muito mais inteligentes que os cartolas brasileiros. Que ficam brigando por migalhas. Claro que os grandes times de maior torcida precisam receber uma quantia mais significativa. Mas eles não podem desconhecer que os outros precisam sobreviver. Aí, meu amigo, é cultura. O mundo foi dominado pela cultura anglo-saxã. Que é a origem é na Alemanha. O anglo-saxão. E tanto que os reis ingleses falavam alemão. A língua inglesa é originada do alemão. Exatamente. A própria rainha Vitória, o marido dela, o príncipe Albert, não falava direito inglês, porque ele era alemão. E a Inglaterra, que era Coburgo-Gotta, que é uma família alemã. Na Primeira Guerra Mundial, foi sugerido à família real que mudasse o nome de Coburgo-Gotta para a casa de Windsor. E eles viraram Windsor, que é o nome inglês. Mas eles são muito inteligentes. Por isso que eles dominaram o mundo. Veja a colonização dos ingleses. O que eles criaram? Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. E veja a colonização da Península Ibérica, o que é que eles realizaram. E o que isso tem que ver com o Atlético? E o Atlético, se fosse um time inglês, seria o Clube Athletic. Por lá, não é isso? E o Mário Celso Petralho seria o Chairman. Chairman. E o Mafuz seria um... Pundit. Como? Pundit. O cronista esportivo é pundit. Ilustre de personal. VIP, VIP. VIP, vocês querem encerrar ou querem fazer mais um assunto? Não, não tem mais assunto, né? Tem mais um assunto aqui. Qual? Que eu deixei para o final aqui para saber se vocês querem comentar. Vocês viram a entrevista do Thiago Nunes no futebol chileno, não? Não. Ele deu uma cutucadinha no Guardiola. Não sei por quê. Mas eu li, eu li, eu vi, eu vi. Mas você sabe que ele não está muito errado? Vamos só explicar para quem não viu. Para quem não viu. Ele falou, eu adoraria ver o Guardiola jogando contra o Bolívar na altitude, jogando contra o Boca na bomboneira. Ele falou que o futebol inglês é um conto de fadas, que só tem estrangeiro. Mas ele está absolutamente certo. Eu acho que o Thiago Nunes, ele foi no ponto. Nós é que, às vezes, entramos e queremos, sonhamos em participar desse conto de fadas. Mas ele está certo. Ele projetou o Guardiola jogando, dirigindo um time num torneio como a Libertadores. Com as dificuldades que há aqui. Indo no defensor de El Chaco, indo jogar na altitude de La Paz. Jogando de três em três dias, campeonato brasileiro. Sim, mas o Thiago Nunes traduziu o que eu acabei de falar. É problema cultural, amigo. Você veja a loucura que é a Comembol, a loucura que é a Libertadores da América, o futebol sul-americano, em comparação com o futebol. Agora, só para... Mas o Thiago Nunes não precisava para fazer essa chamada ao Guardiola, trazê-lo para a América do Sul. O Guardiola no mata-mata e ele tem dificuldade. Ele foi eliminado, o Manchester City, pelo Real Madrid. E, no sábado, ele perdeu. Levou um banho tático, como diria Valmir Gomes. Levou um banho tático do técnico do holandês, do Manchester United. O Ten Hag. É. No tiro longo não tem igual o Guardiola. Mas no mata-mata ele tem a dificuldade dele. Seria campeão brasileiro dirigindo o Atlético, o Guardiola? Não, não é técnico para um futebol inferior como o nosso. É um homem para trabalhar em alto nível, grandes clubes. Com muito dinheiro em cima. O CBF fez convite, e banda de música, e bailarina na frente do apartamento dele em Madrid. E ele, não, não vou. Passe mais tarde. Meu amigo, quem mora na Europa, nos Estados Unidos... Nosso mundo, a nossa realidade... Nós somos... Eu sou muito feliz por ser brasileiro. Também. Mas eu respeito muito a capacidade deles, tudo o que eles fizeram, a moldagem que eles deram, no pouco que restou de bom para a humanidade. Mas ele está dizendo que vai ser, muito provavelmente, a última temporada dele, o contrato dele com o City acaba. Será que ele não aceita um desafio aqui? Não, não. Vai acabar numa seleção espanhola. A pretensão dele, ele deixou claro em uma entrevista, na ESPN, que ele quer dirigir uma seleção. Então, seleção da Espanha. Ele não é espanhol. Convites para a seleção brasileira, já teve alguns, já recusou algumas vezes. Também não é o caso. O Brasil tem que ter personalidade própria. Nós temos que defender as nossas condições, os nossos personagens. Seria um absurdo a seleção brasileira ser dirigida pelo Ancelotti. E é só um idiota como esse que está na CBF e imaginou isso. Não pode estar aí certo, Torival Júnior. Eu concordo com o Kerné. O que é que é isso? Vamos respeitar as nossas cores. Ah, mas nós somos inferiores. Paciência. Vamos para a guerra. Vamos lutar. Vamos melhorar. Vamos fazer por onde. Nós não podemos ser humilhados pela falta de inteligência dessas pessoas que governam o país, a CBF, o futebol brasileiro. É isso. Com essa crítica do Carneiro, a gente encerra... Aliás, bela crítica, o Carneiro hoje, ele estudou bem. Está roco, mas está potente ainda a voz. É, o pato está roco, mas ainda canta. Muito bem, muito bem. Então a gente encerra mais essa edição do podcast Carneiro e Mafuz. Se não curtiu, curte aí. Assine, se inscreva aqui no canal do 1, 2 Esportes. E semana que vem a gente está de volta. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.